Música Fala aí amantes da nona arte, tudo beleza? O quadrinho que eu trago hoje é o Lazarus, é um quadrinho do gênero ação e ficção científica Com roteiro de Greg Ruka, arte de Michael Lark e cores de Santi Arcas Foi lançado originalmente lá nos Estados Unidos pela editora Image Comics no ano de 2013 Aqui no Brasil, foi lançado pela editora DeVir em 2018 E só a nível de informação galera, a série Lazarus ainda está em andamento Mais especificamente, se encontra no seu quarto volume, beleza? Então, passando as informações técnicas, bora pro plot O mundo não se encontra mais dividido em fronteiras geopolíticas Agora, as barreiras são econômicas Riqueza é poder, e o poder se encontra nas mãos de um punhado de famílias Os poucos que fornecem serviços às famílias são protegidos Todos os outros são considerados refugios Em cada família, há uma pessoa que recebe o melhor que pode oferecer em treinamento, tecnologia, recursos e vantagens científicas Essa pessoa se torna a espada e o escudo de sua família, seu protetor, seu Lazarus É galera, essa é a sinopse que você vai encontrar no seu quadrinho quando vocês comprarem Lazarus Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui dentro da edição da DeVir pra ver como é que tá Tá bonitona, muito da hora Aqui vocês encontram as informações clássicas, básicas, informações editoriais Volume 1, Família A capa do capítulo E aqui, já começa a bagaceira Galera, como eu falei pra vocês, como eu acabei de ler pra vocês na sinopse É basicamente isso, a história de Lazarus É sobre um tempo, né, onde basicamente tem bastante tecnologia O mundo, a estrutura política, econômica e social Acabou sendo alterada por conta de algum fator que não é contado na história Ainda é um mistério, o porquê que o mundo tá dividido dessa forma De que forma? Quem tem dinheiro, manda Bem semelhante ao tempo que a gente se encontra hoje Mas enfim, em cada família, né Pra essas famílias protegerem os seus territórios Elas escolhem uma pessoa pra ser o seu Lazarus, né O seu defensor, tá E nessa história aqui a gente vai acompanhar a Forever Que é essa personagem que vocês estão vendo aqui, né Nessas primeiras páginas Ela é responsável por proteger os interesses da família Carlyne Tá E de que forma? Cara Formas brutais, né Ela trabalha como espiã Ela assassina alvos específicos que podem colocar em risco A economia ou a soberania da família Carlyne no território deles, né Ou em outros E ela tem vários trabalhos sujos E é aí que fica interessante, galera Porque a gente passa a conhecer a Forever Como basicamente uma anti-heroína Ela é bem casca grossa, vocês podem ver aqui o falcone solto Só que a Carlyne começa a descobrir coisas, a perceber coisas Nessa forma de viver, de administrar o território da família Porque ela faz o serviço sujo, praticamente Tem o pai, ela tem irmãos e tudo mais Só que como ela é a Lazarus Ela tem um tratamento, digamos que, especial Vocês podem ver aqui nessas páginas Ela faz check-ups diariamente, né Pra ver se todas as funções físicas, cognitivas e tudo mais Estão funcionando Ela é meio que um robô Só que aí que tá Ela não é um robô Ela é um super-humano Então ela recebe sempre manutenções Após fazer alguma missão E ela, como eu falei, é responsável Por gerir a maior parte das economias Dos territórios da família A princípio, vocês podem achar que É um quadrinho chato Porque você não vê muita ação Por quê? Porque a história gira em torno dos Lázaros Esses super-humanos E a coisa fica mais interessante Quando vocês veem que se trata mais de uma dança política E eu não sou um fã desse tipo de história Onde tem muita conversa Onde tem muita trama Essas coisas Mas aqui é bem desenvolvido Você fica curioso de fato pra saber Você se preocupa com a Forever E com a situação das pessoas E por que não tem conflitos? Logo assim, de cara De imediato Você não vê ação Você vê mais conversas Ameaças e tudo mais Porque, galera Vocês vão conhecendo aqui O poder dos Lázaros Né? Esses super-humanos E pensa, cara Imagina uma guerra Entre essas famílias Entre esses Lázaros Você acaba conhecendo alguns Lázaros E cada um tem Uma habilidade específica Que você fica babando Você pensa, cara Imagina uma guerra Seria algo Fim do mundo Tá? Então por conta disso A relação, né? Entre essas famílias Que não tem só a família Caroline Tem outras famílias, né? E essas outras famílias Tem seus Lázaros também E alguns se conhecem Sabem, né? Do trabalho Da rotina de cada um Mas ninguém invade O território de ninguém Mas tem sempre Algumas picuinhas Algumas Intrigas, né? Do passado Que vem à tona E é interessante Você acompanhar isso Tá? Acompanhar essa novelinha mexicana Que é muito da hora É muito da hora E no meio disso É bacana que você acompanha A Forever Que é a história principal Ela foca na Forever Na Lázaros Da família Caroline E assim Ela acaba descobrindo coisas Sobre a sua família Sobre a sua origem É até um pouco clichê Mas funciona bacana É bem dosado Não fica muito forçado Ela descobre algumas coisas Quer dizer Ela tenta descobrir, né? Ela apenas suspeita De algumas coisas Mas a gente O leitor A gente sabe O que tá se passando Em relação A Forever E a sua família E a gente quer saber Como é que ela vai reagir Quando descobrir Certas Coisas Cara, é muito bom Esse primeiro volume Termina com um gancho Muito da hora Que você não quer Parar de ler E é interessante também Ver a relação Da família Carlyde Da Lázaros E dessa forma Desse mundo aqui Bem Sabe? Meio que Não pós-apocalíptico Mas Uma parada Bem pesada mesmo Mundo sujo Corrupto Cara Muito Muito da hora Muito da hora Agora galera Falando sobre arte Eu curti bacana Bastante Na verdade Bacana pra caramba Claro que não é aquela arte Oh my god Né? Mas é uma arte Que ajuda Na imersão Da história Você curte E eu não preciso nem dizer A Forever É uma personagem Incrível Incrível Né? As atitudes As decisões Dela É muito da hora Você vê a forma Como ela lida Com as coisas E como eu falei A dança política Que é O ponto alto Desse primeiro Volume Vocês podem ver aí A arte Muito da hora As cores Também Vibrantes Mas a princípio Se você ler o volume 1 Você vai curtir demais Por conta justamente disso Dessas intrigas É uma Sabe? Uma fofoca generalizada Que pode acabar Basicamente Com o mundo Né? Com o continente Vai Com o continente inteiro Beleza? E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Lazarus Valeu Falou